Fala, rapaziada! Como é que tá todo mundo? Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu tô trazendo um videozinho pra vocês que é mais ou menos um pouco do mesmo. Eu achei que eu ia ter que fazer isso, falar disso muito poucas vezes, ou uma vez só, e pelo visto eu vou ter que falar mais vezes a respeito do tema. Eu ouvi um video esses dias agora, faz pouco tempo que um amigo que enviou pra gente no grupo, se não me engano foi o Sean, Sean, abraço, valeu velho pelo videozinho, porque me serviu de inspiração. Até conversamos a respeito disso no grupo, inclusive vou deixar na descrição do vídeo o enlace pra quem quiser participar do grupo do WhatsApp que a gente tem, falando sobre fitness principalmente, mas que comenta sobre um pouco de tudo, política, economia, é um pouco mais livre, né? O foco principal é fitness, mas a gente fala um pouco de tudo. Bom, pra não fugir um pouco do tema, tinha um vídeo, eu vou colocar pra vocês, vou tentar colocar pra vocês aqui em algum lugar, é um videozinho de uma mulher comentando sobre o marido, falando, ai meu marido, ele me conheceu, e eu era assim, e eu ganhei não sei quantos quilos, e perguntaram pro meu marido o que que ele achava de mim, e o que que ele achava de eu ter ganhado todos esses quilos e tal, e ele respondeu que ele era casado com uma mulher, então que eu sou casado, mas algo assim, eu realmente sou casada com um homem de verdade. E olha, rapaziada, me desculpe, mas quem conhece um pouco o meu ponto de vista sabe como eu penso a respeito disso, né? Então eu vou, de novo, direcionar aqui a minha postura a esse tipo de situação. Não, não, não. Se você conheceu sua mulher, tá? E ela pesa, ou pesava, ou peso que for, muito, pouco, gorda, magra, seja o que for, e ela começou a engordar de maneira incontrolada, tá? Ou descontrolada, a ponto de chegar a ter 30, 40, 50, 60, 70 quilos a mais do que a própria estatura, tá? Se você deixa e não fala nada, e você não diz nada, me desculpe, mas não é porque você respeita a sua mulher e que você é um homem de verdade. É porque você é um bunda mole, tá? Por quê? Porque se você é um homem e a ama de verdade, você deveria estar preocupado com a saúde dela. Você deveria estar preocupado em dizer pra ela que esse tipo de conduta desequilibrada só vai trazer malefícios à vida dela. Então você deveria estar mais preocupado em dizer pra ela e ajudar ela a conseguir entender o porquê que ela se trata tão mal, o porquê que ela come de maneira descompensada e desequilibrada, entendeu? Porque se ela entende isso e controla isso, ela resolve o problema dela. É assim que você demonstra que ama. Não é simplesmente ignorando, ah, deixa e coma o que quiser, a hora que explodir, entendeu? E morrer, tá certo. Isso não é atenção. Isso não é amor. Isso não é ser homem, tá? Na minha concepção, na minha humilde concepção, isso é ser bunda mole. E essa sociedadezinha woke que vem vindo, querendo fazer o homem ser bunda suja, molão, então o homem tem que ser choramingolé, o homem tem que ser mulher. O homem agora tem que ser uma menininha. Não, homem é homem, mulher é mulher. Os dois com direitos iguais como sempre tivemos dentro da lei. Enfim, nada dessa putaria de glamorização da gordura, nada dessa putaria dessa glamorização de ser enorme. Não, meu irmão. Se os exames de uma pessoa obesa dizem que as coisas vão mal, isso não pode ser algo estereotipado pela sociedade. Não. Se você faz um exame de sangue e seus exames estão mal, ou estão ruins, é porque o seu corpo não foi feito para estar desse tamanho. Então não é estereotipo de ninguém. Você manter a saúde, mental principalmente, é o que faz com que você controle o seu ímpeto, entendeu? E não deixe você extrapolar. Porque uma pessoa que pesa 180 quilos com 1,50, 1,60 de altura, entendeu? Porra, não tem autocontrole nenhum. A pessoa não consegue deixar de comer, mesmo que se transforme num elefante. Ah, Felipe, isso... E você não pode dizer isso. Porra, me desculpe, mas... Uma pessoa, homem ou mulher, com 150 quilos, 180 quilos, 190 quilos, enorme, parece um elefantezinho. Me desculpe. Sabe? É só uma comparação por aspecto. Simples. Não é para ofender. Sabe? Então isso não pode ser vendido como ser homem. É aceitar que a sua mulher é o seu... Ou o contrário. Ser mulher e amar o seu marido é aceitar que ele é um mui popó. Não, 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 não. Você não tem que aceitar que o seu marido é gordo, não. Você tem que cuidar dele. Você tem que tentar ajudar ele. Esse é o seu papel. É assim que você prova que você ama alguém. Cuidando dessa pessoa. Não querendo que ela seja desequilibrada para o resto da vida. Estas pessoas com obesidade mórbida, na sua grande maioria, não tem um problema direto com a comida. Pode ser um transtorno. Mas está tudo aqui, ó. Uma vez que você aprende com psicólogos, com profissionais dirigidos para isso. Quando você entende e consegue controlar o desequilíbrio que tem aqui, ó. A comida deixa de ser um problema. Então, vamos parar com essa palhaçada, sabe? De que é bonito ser gordo, de que tem que ser gordão. E de que ser um obeso é legal e faz bem porque não faz. É uma doença e tem que ser tratada como tal. E o homem que está com mulher. E mulher que estiver com homem. E aceitando e não falando nada. Vocês não amam, não. Vocês querem mais? É que eles se fodam.